Lisboa A voz do seu tejo Cobriu-a com chazo Com o sal estrelado Que a brisa veio A medo de dar-lhe um beijo Lisboa Todo lado em lado Foi ver uma tourada Depois bailou Correu Lisboa Viu cantar o fardo Rompi A madrugada Quando ela Adormeceu Lisboa Não parou a noite inteira Com a minha estovada Mas bailista Foi a sardinha assada Lá na beira E a segunda sessão De uma revista Lisboa Era um sono repousado No céu A cheia refugia Ouviu cantar a mala E então sonhou Que era saudade Aquela voz que ouvia Lisboa Força bailada Andou do lado E lá Quero ouvir Foi ver uma tourada O meu agradecimento Especialmente A grande chute das negras E este agradecimento Muito obrigado A família Sempre aqui também Muito obrigado Uma salva de palmas Para estes Três grandes senhores Que estão aqui Força bailar Bem alto Quero ouvir bem alto O estilo de ensino É maravilhe hã Alguém Ouviu cantar Arrufado, dovia madrugada, madrugada, aniversário